Quem aqui é que já assistiu no código Wordpress? Nem que seja alterar uma linha do código PHP Wordpress. Ok, é bom. Os outros podem informar que não é vocês. Porque a minha TOC, por um lado, não é suficientemente técnica para vos explicar os meandros de todo o sistema do Wordpress. É um reminder, um refresher e mais uma evangelização para que aconteçam em usar mais exhaustivamente. E, obviamente, para as pessoas que nunca assistiram no código, isto é simples. Portanto, estamos aqui alguns no estilo do meio. Se me quiserem interromper a meio, deixam-me sempre à vontade. E vamos a isto. Books. Books em inglês quer dizer ganchos. Se calhar já ouviram falar disso muitas vezes. Há uma pequena confusão da terminologia entre o que é que é o quê. O grupo geral daquilo que eu vou falar chamam-se Books Ganchos. Para eventuais contactos e afins. Eu estou no Twitter e em outros sítios. Mas pronto, comecem por aí e depois vão descobrir o resto. Muito bem. O que é que são Books? Perguntam a vocês. E o que é que os tornam únicos no universo do Wordpress e em que é que eles nos facilitam a vida no desenvolvimento? E porque é que os devemos usar particularmente? Portanto, um look, um gancho, é um ponto de saída opcional que altera o comportamento ou o resultado de uma função do core do Wordpress. Ok? Portanto, imagina que tem um número de funções. Normalmente, todas essas funções dentro do Wordpress têm um sítio qualquer que diz que vai agora ali fazer outra coisa com isto. Aquilo que o nível ou o que quiser. Portanto, estão disponíveis no core do Wordpress, mas também em plugins e temas existentes e no nosso próprio código. A maior parte dos plugins da série, dos grandes, provavelmente todos aqueles que vocês usam, desde o Yoast, o WooCommerce, o WPML, a ACF e o 1.0.2. Todos eles têm um sistema de Books que pode e deve ser utilizado. Em média das instalações do Wordpress que têm, quantos plugins é que têm instalados? Mais de 10? Quem tem mais de 10? Mais de 20? Desde que o Wordpress levanta uma mão, os outros escalam-se, mas se escalam-se. Portanto, eu falo. Qual é o problema dos plugins? A filosofia base do plugin é resolver um problema específico. Como todos sabemos, há várias maneiras de resolver um problema. Não há só uma maneira de resolver um problema. E o que acontece é, instalamos um plugin para resolver o nosso problema na configuração que temos, da nossa configuração específica de negócio que temos, e esse plugin acaba por resolver um bocado, acaba por não resolver outro bocado e acaba também para resolver coisas que não são problemas nossos. Portanto, está aí espetáculo e porque não precisamos. Porquê? Porque é mais fácil. Porque basta ir ao repositório e dizer, eu preciso de mais uma coluna na lista de postos no admin. Preciso de ver uma coluna de um campo específico, é mais fácil de ir ao repositório buscar um plugin que faz isso do que escrever no nosso próprio código. Qual é o problema? Eu tenho um código que não fui eu escrever e, mais uma vez, tenho código a correr que está a resolver coisas que eu não sei o que é esse código. Não tenho garantia da base. Quanto mais pequeno o plugin normalmente, menos garantia da transição. E, portanto, aqui estou a alargar o controle do meu código. Isto pode ou não ser crítico, mas a verdade é que conforme vai aumentando também a instalação e a complexidade do código, isto torna-se rapidamente muito crítico. Estar dependente de ter uma instalação muito grande, independente de diversos que eu não conheço, que podem desistir de qualquer maneira de desenvolver o que eles estão a desenvolver, é muito perigoso. sobretudo se é um negócio em que o revenue depende diretamente do site. Portanto, vamos lá fazer uma remanda. Estamos numa Faculdade de Engenharia e isto é provavelmente a primeira coisa que se aprende. O que é que é uma função? Uma função é como se fosse uma fábrica. Entram coisas, são mastigadas, saem coisas. Isto é importante este conceito para o resto desta forma. Sempre preciso manter esta noção de caixa aqui. Porquê? Porque nós partamos de usar funções do corporate press no nosso próprio código, no loop, no start, no arquivos, etc. Sem nunca nos perguntarem exatamente o que é que é que ela faz. E aqui é que é a parte importante. Portanto, eu me sinto que toda a gente já tenha visto isto, em algum momento. Isto é, provavelmente, o nosso de cada dia. Isto é um inédito PHP, é um arcavo PHP, etc. É quase autoexplicativo para cada uma das funções. E eu tenho aqui 4 funções. A primeira é uma função, é uma pergunta lógica se é coerente ou não. A segunda é um apontador, que é uma função que avança o apontador na lista de post mais um. E a função de title é a cara que vai buscar e vai repetir no nosso contato. Portanto, são coisas que não parecem complexas. Temos uma noção do que é que elas fazem. E não olhamos mais lá para dentro, porque não é preciso. Isto faz, normalmente, aquilo que é preciso. Portanto... A função de title usa outra função, que se chama candidate title, que faz aquilo que se espera. Que é, vai buscar o título a base de dados. Se o parâmetro do EGG que eu não pus ali é verdadeiro, eu faço um EGG, mostra. Se não, devolvo e pronto. E assim, eu tenho, quando chamo a função de title, e agora a base de dados, vamos buscar o título do post e depois do post no front. Tudo bem? Só que, pois vamos ver o código de front. Portanto... O que é que acontece é isto. A função de title. A descrição da função, para entrecola o post. Alíma, acontecem coisas e sai um título. Portanto, voltando a nossa imagem de caixa negra. Só que, aquilo que acontece de facto no código de front é isto. Não há um return no title. Ele não corte por título. Aquilo corte é outra função. Uma função que se chama apply filters. E leva pelo menos dois parâmetros. Nome do filtro. E um e um argumento. No caso desta função, é para dois argumentos. O título, e aí, do posto que estamos a tratar. Esta parte dos argumentos, neste momento, não é importante. O que é importante saber é que existe uma função de WordPress que se chama apply filters, que faz qualquer coisa ao resultado da função. O objetivo de ter isto aqui, é propositado no core WordPress, é estar a dizer aos developers, aqui, podes pendurar com um gancho, com um hook, aquilo que queres fazer para o resultado. Isto é a definição do hook. É um gancho. É um gancho na função que diz para lá. Antes de devolver isto, eu quero fazer uma coisa qualquer com este resultado. Portanto, a função apply filters. A função que a função faz é aplicar os filtros que foram definidos no princípio educado, no próprio core, que também usam os seus, no meu tema ou nos meus pedidos, com os representantes de todos. O número, a maneira abstrata como se acontece é esta. Portanto, antigamente tínhamos aquilo, agora temos isto. Eu defini uma função minha que eu escrevi, que se chama filtro do título, que pega um resultado e cospe outra coisa diferente. Isto parece uma coisa relativamente trivial no que toca a uma função como o title, mas se calhar menos trivial quando estamos a falar, por exemplo, de uma ação que é despontada, ou de um filtro que é despontado, quando eu estou a mostrar o error de HTML no gráfico. Estou a falar do error, neste caso, a parte toda antes do banco. Ou os filtros de um post, ou os campos de, os casting filtros de um post. Portanto, é trivial no caso do title, mas eu usei esta do propósito para começar com um exemplo simples e fácil de entender. Obviamente, isto é infinito. Eu posso aplicar um, dois, três, quatro, cinco, um e outro aplica o outro, depois o WPML aplica mais um e o comércio aplica mais outro. E o nome dos uns atrás dos outros e cada qual modifica a sua maneira. Posso se tornar rapidamente confuso, sobretudo considerando o facto que só o corpo, se eu coloco por livros, só o corpo do outro, parece que tem centenas de filtros e ações. Vou fazer um ponto de cinco mesmo e vou fazer um hack. Eu estou a falar de hooks, de filtros e ações, e isso já está recarajando tudo para mim. Portanto, os hooks é um grupo de dois tipos de coisas. Filtros e ações. Os nomes dizem, ou filtros e ações, os nomes dizem mais ou menos o que é que eles falam. Um filtro filtra qualquer coisa, ou uma ação faz qualquer coisa. A diferença formal entre um e outro é esta. Os filtros devolvem uma versão modificada do resultado de uma função, enquanto as ações modificam o comportamento da execução. Portanto, não devolvem necessariamente nada. Fazem qualquer coisa com que, por exemplo, variáveis normais podem ser alteradas no meio de uma ação. Pode dar jeito, porque há alguma razão. As funções que nos temos que lembrar para começar a desenvolver filtros e ações é saber que há funções existentes no meu código, enquanto temos que escrever, portanto, do cor, do termo e tudo isso, que têm apply filters e do actions definidos, e que esses são os sítios onde eu ponho os meus ganchos. Os meus ganchos são definidos por mim com add filter e add action. É esse o sítio onde eu defino o que é que eu quero fazer agora. Desculpa? Mas se não são colégios e são aplicadas por um online? Sim, também é semântico. São definidas pela função original. Ou seja, a função original define que havia um gancho e eu aplico esses ganchos com um A-filter. Mas sim, podia ser ao contrário. E eu poderia ser explicado a verdade também. O que eu quero dizer com isto é definido com é a função original não esquece de patrimônio. Diz que aqui há um. E eu aplico com um A-filter no caso de um filter e um A-action no caso de um A-set. Obrigado pela nota. Como é que se funciona? Portanto, lembra-se que há bocado tenhamos um na função de gancho-title com zoom, que implica lá no meu amigo? Return, A-filter, o nome do filtro, title e os parâmetros. Podem ser aqueles, podem ser mais, podem ser eles. Isto é a parte que eu escrevi. Isto é o meu código. Isto é aquele momento em que eu digo, eu quero juntar um filtro ao filtro da title que está definido ali, que chame esta função com estes dois parâmetros, que eu já explico aqui só. Este filtro do título, esta função é minha. Esta é aquela que eu defino como sendo o momento em que eu vou fazer qualquer coisa. Recapitulando, o nome do filtro é igual, tem que ser, porque o sistema número 3 vai a ir, quando executa a função, vai à procura de todos os filtros ou ações definidas para aquele. Esta é a minha função. O segundo, o terceiro argumento, perdão, é a prioridade de execução, já vamos falar disso. E o terceiro argumento, o quarto argumento, perdão, é o número de parâmetros que são passados à função. Ou seja, eu estou a dizer ao WordPress. Aquela para o filtro precisa de duas variáveis, e o 3º aplica o filtro com estas duas variáveis. O que é que é a prioridade? Portanto, a prioridade é que a valor do mês seguinte puder-se. O que é que é a prioridade? Portanto, a prioridade é que a valor do mês seguinte puder-se. A prioridade de execução é de um filtro definido em tempo de promissão. Então, quanto mais pequeno o valor, o mais prioritário é a execução do meu filtro para ação. Há nuances na questão das prioridades, porque há provavelmente prioridades que não estão disponíveis em todos os momentos da execução. Logo logo ao princípio da execução, há prioridade que ainda não estão disponíveis. Ou, mais concretamente, há filtros que ainda não estão disponíveis. Portanto, se você está a especificar prioridades pequenas, não vai resultar em lá. Normalmente, juntam-se com 10 elementos de haver problemas. Já explico mais à frente porque é que pode haver problemas. Mais concretamente, isto é um exemplo, eu vou pegar no título e vou pôr a primeira letra de cada palavra em meio exclusivo. Garantir que a primeira letra de cada palavra está em meio exclusivo no título. Junto-lhe o filtro, dei o nome à minha função, eu uso 10 anos, claro, para se perceber que é minha. A prioridade é 10, levo 2 argumentos e aqui está a minha função. Já é a minha função? Está bem-lhe o que corresponde. Os nomes aqui vão ser importantes a propósito. Eu uso os nomes iguais, por isso chamar título e identificador. E a dar o número. O meu título é, eu vou mudar e vou devolver. O que é que vai acontecer? Vai acontecer quando, cada vez que a função da tática for chamada, o que vai voltar é uma string em que cada letra, a primeira letra de cada palavra, está capitalizada. Não é a energia? Mais uma vez, esta função é um exemplo relativamente trivial. Posso falar agora? A outra coisa a notar é que não é porque há uma função que existe um filtro com o nome dessa função, pode ser um nome diferente, ou que só existe um filtro ou uma ação dentro dessa função. Podem existir vários. No caso de uma chamada à WPQR, por exemplo, existem dezenas de filtros e ações. Isto implica uma de duas coisas, outras de duas coisas. Número 1, consultar a documentação que está enterrada em círculos não muito óbvios. Já vou dar os dedos. Número 2, vou escolher o código fonte do WordPress, que é uma coisa bastante interessante. O que é isso? Sobretudo, quando estamos com um problema, daqueles do género, precisa mais de uma coluna no Insta de Postes. Ou, como eu vi no Facebook outro dia, é preciso ordenar o grupo por ordem alfabética e em vez de cromológica. E descobri o Polino para isso, que eu pensei. Ou não, ela descobriu o Polino para isso. Depois o Polino, de facto, faz isso e faz mais isso e faz um par de botes, e um cães e mais não sei o quê, então temos o problema. Ações. É muito semelhante. Aqui eu fiz uma coisa muito específica, porque é para se perceber a diferença entre ação e filtro. Em vez de apply filter, é. Em vez de apply filter, é. Em vez de apply filter, é. Em vez de um gancho ser definido com apply filter, definido com o lugar. Portanto, a função diz aqui, faz a ação que o utilizador quer o nível para o que quiser. Eu digo muito bem, junto a uma ação, o nome da ação é create costs e está disponível já. Portanto, aqui existe. E se curta a minha função, a prioridade é 10 e é 1 argumento a menos, que é o argumento que é a qual é. Se a prioridade é 10 e o argumento é 1, não vale a pena pôr o 10-1 e ele assume por omissão que é 10-1. Se for, por exemplo, prioridade 90 e só 1 argumento, pode-se só pôr virgul 90 e por final. Não é preciso. Um é sempre o valor por 10 e 1 são sempre os valores por condição. Portanto, aqui é o que é que eu estou a fazer. Eu estou a dizer. Isto é uma ação da WP Coelho. Uma ação da WP Coelho. que se ele abrir a posts, explica o que é que é, não é? A decidir buscar os posts. Portanto, é aquele momento em que ele está a construir a Query da SQL para ir lá nas datas de buscar coisas. Isto é o momento em que eu posso sentar aqui e modificar a maneira como ele está a ir buscar coisas. Isto é o momento em que eu vou modificar os parâmetros com os quais o WordPress vai ficar coisas a uma cidade. Não entendo agora o específico, mas, por exemplo, vou dizer que a Query que normalmente só devolve o loop principal, por exemplo, não pede no index.th, e só devolve normalmente artigos, postos, artigos. Eu digo, não, não, mas eu também quero um cast and post type, um tipo de conteúdo que eu implementei que se chama produtos. Também quero esses no loop. Isto faz com que eu consiga incluir esses cast and post types também. Poderia incluir todos, potencialmente. Poderia incluir cartas, minhas páginas, tudo aquilo que está na base de dados como post type. Estas são muito engraçadas estas funções. São aquelas que nunca animam. Estão criando-se. Particularmente, por ter estado-nos a discutir de alguém que via como é que uma ação era contigo. Didaction, didaction não é uma função que te diz se a tua ação já correu ou não. Por que é que isto é importante, de repente? Ah, exatamente. O problema é que, por exemplo, uma função como save post, que é uma função que guarda o post, dependendo dos parâmetros que eu passo, pode correr mais do que uma vez. e se eu estou sempre a correr e sempre a aplicar a ação sem verificar, o que vai acontecer é que vou ficar pendurado e salvar o mesmo post, até a máquina que vai ficar por outro lado. Portanto, aqui esta é uma função. Estou a preparar o martírio. Estou aqui o que temos. A documentação está aqui, é ao vivo. Está mais ou menos completa? Boa sorte. Não me engano. Há mais documentação, obviamente, sendo a internet, porque há imensa documentação sobre tudo e mais alguma coisa. Talvez menos sobre ações de filtros um bocadinho mais exóticos. Ou muito exóticos eu tenho. Um pouco exóticos. Em frente. A primeira pergunta. Toda a gente ama. Portanto, há toda a gente aqui usando ações. Pelo menos estas duas usam, de certeza. Esta. Não é? Isto. É o anjo. O que vocês estão a fazer é... Há uma função qualquer que faz em que eu... Acho que eu meto os scripts no header. Tem um... Tem um... Do action. Esta. E o que nós estamos a fazer é... Quando chegarmos aqui, metem os números também. Se faz favor. Portanto, inicializamos perfeito do que é que é uma do action. Perigo de apostas. Perigo de apostas é mais apetitosa de todas. É a action mais apetitosa de todas. É aquela que permite fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, primeiro posto, se permite-nos modificar qualquer um das dezenas de parâmetros de WP Query. Qualquer parâmetros. Eu não sei como fazer a pergunta para me responderem por números, mas a questão do WP Query é uma coisa importantíssima no WordPress. Porque a WP Query é uma classe do PHP, que é central, é o motor do WordPress interno. Portanto, nós todos estamos habituados ao nome do servidor, barra, se leve na página e tal. De facto, não é isso que acontece no WordPress. O que acontece lá por trás é que é apenas executado um ficheiro primeiro. O índex do PHP é apenas executado. E quando eu digo o índex do PHP, não é o índex do PHP do tema. É o índex do PHP do WordPress. E se chegue a executar daquela que a regra de página se chegue a executar. Sempre. É sempre executado. O que é que acontece? Em 99% dos casos, o que acontece é que o WordPress monta uma Query. Crie uma Query para buscar coisas avançadas. Isto é a definição que está no Colex. Portanto, é uma classe que trata das minúcias de um pedido e determina que tipo de query é que tem de fazer. E vai buscar o Requestion Posts ou não, vai ser outras coisas. No sentido de tudo aquilo que possa estar na base de dados. Portanto, WPQL é uma coisa fundamental. Qual é o problema da WPQL? É que a WPQL tem estes parâmetros. Estes são os parâmetros da WPQL. Se é o autor, se é o nome, se é os autores mas não estes, se é a categoria, se é este nome de categoria, se é este categorismo mas não esta, se é a categoria mas não esta, se é a tag, a taxonomia, qual é a relação de query entre a tag e a categoria, se é o número de uma e a outra, qual é o número da página, o nome da página e depois tem mais parâmetros, e mais parâmetros, e mais parâmetros, e mais parâmetros, e mais parâmetros. Portanto, a quantidade de coisas que eu posso, vamos colocar aqui, para eu não sei como eu posso estar. Isto, para aquilo que eu fiz na minha função há um bocado. Dizem, não é, não, não quero ente, quero... Isto, este código aqui está a comentar e é valioso, explicar a WPQL que eu estou no Tz. Portanto, ilustrando aquele argumento que vimos na anterior, eu digo, não, não quero ente, eu quero, Eu quero apresentar este tipo a um científico, porque é isso que me interessa mostrar no grupo. Quem diz o R7? Isto quer dizer que, eu posso dizer, quero ordenar alfabeticamente, ou quero ordenar por data ascendente, ou por data descendente, quero filtrar por categoria, quero filtrar por tag, quero só os de tipo attachment, posso fazer tudo e mais alguma coisa, quer só os dois autores, quer só os destes dois autores, ou destes cinco autores, ou destes três categorias. Posso filtrar de todas as maneiras que são universitárias, e posso combinar-lhes. Posso criar destes três categorias que têm estas duas tags, e que são daquele autor, e que são do tipo. O que é que é importante saber aqui? É que aquilo que eu vou dizer aqui, vai ser executado antes da página ser carregada. Antes de ser feita uma instrução, desde que ela há as idades para estes acordos. Antes disso. Isto aqui, eu estou preparado. Por isso é que se chama pre-get process. Portanto, antes de buscar respostas. Ok? Por exemplo, vou formar uma categoria. Não quero a três. Conforme a cometação, enfim, naquele rio de parâmetros que eu fui nos treinado, no mercado, este é um deles. Eu não quero a categoria. Não há outro. Quem diz a categoria numérica, podia dizer que eu não quero a categoria que tem uma celebra em filtro. Não é? Não é? Pelo nome, não. Também. Ou posso querer ir por categorias que não são categorias pai, ou categorias que não são categorias filho. Por aí a forma. Estão a ver que eu fiz aqui uma coisa um bocadinho diferente. que é, eu tenho aqui um teste. O meu teste é, se é a main query. O que é que é a main query? A main query é aquilo que vai preencher o front-end no sítio principal. Portanto, a lista de post, o post individual, o produto individual, a página, etc. Porquê? Porque há outras queries que são exportadas antes desta. Nomeadamente os menus. Os menus estão na tabela de postos. Estão no posto. E há uma query de menus. Se eu não ponho isso na query, isto vai nos faltar a query de menus também. Outra coisa que é preciso terem atenção, é que a maior parte das águas trans e dos fios escorrem também no admin. E ao princípio, quando eu comecei a me temperar nos bordes adentos, de repente eu começava a definir o que se e aconteciam coisas bizarras no admin, que me estavam a fazer a mesma filtragem que me faziam no front-end. Porquê? Porque eu não estava a testar aquilo. Isto aqui. Isto é importantíssimo. Eu preciso lembrar que o WordPress, a menos que eu lhe diga que não quero que isto aconteça no admin, ele não sabe, à partida, se está no admin ou nada. Ele sabe com esta função, não sabe se eu quero correr só no admin ou só no front-end ou nos dois. Portanto, tipicamente, eu podia fazer um projeto de postos de sinalista de postos no admin, que está ordenado do mais recente para o mais antigo, ou por ordem alfogética, ou por nome do autor, ou por ordem alfogética, ou por nome do autor, ou por nome do autor, ou filtrar conforme o procedimento do autor. Imaginem que eu abro, fiz o autor, que não pode investir aqui, pronto. Podia filtrar aqui. Realizar um exemplo do que é que são os meus dias quando não começam o jornalimento. que é um exemplo de uma classe que eu tenho num projeto e que faz um monte de coisas. com as pessoas. Penestation of init, que é a típica do atleta. Quando é minima inicializar, faz desativas, barra de administração, limpa o header de coisas que são precisas, faz um exemplo da API que é o privido, faz um exemplo dos emojis, Registro os menus, registro o CSS do editor, aperto um bocadinho das autorizações da API, depois removo o Caster Maiser. Faz um desenho de uma ideia. Isto é tudo coisas prioridades. Dizem-me todos que não façam isso, porque não se deve desactivar o personagem. Que lhe peça a estimular muito bem a essas coisas. Portanto, mais uma vez o arquivo escrito. Isto é para vos mostrar a variedade de um C-filter como se trabalha. De facto, há um filtro de title, mas há um outro filtro que se chama Pre-Get Document Title, que vai determinar qual é o título que vai buscar por vida. Carregar traduções, configurar o suporte de features do tema, configurar os tamanhos de imagens e os nomes das imagens. E briga fora. Está aqui um monte de coisas... Isto é um curto. É um dos curto. Há mais um motivo. Não pus aqui, senão eu nunca vi. Não é que eu não sei. Mas isto é um dos curto. Isto é um dos curto. Isto é ingressado. Isto aqui. Isto é ingressado. Isto dá para... Eu digo... Não sei. Esta categoria é especial, por exemplo, e esta categoria não tem um arquivo, tem uma página muito especial sobre ela. Porque eu quero, porque preciso de programação. É muito engraçado isto. Quer dizer... É ingressado... Óbvio... Não é um sentido familiar. É ingressado. O que é isso? E porque... Porque são derivadas para que estas coisas é ingressado. Depois das nove e meia da minha... Nem que eu não acabo de falar das nove e meia da minha afleta. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Este é importante, por favor. Quando forem ver... Quando forem ver... Oler... A sequência de execução... A sequência de execução do filtro dos direcimentos. Oler... Começar... Cada vez que eu carrego uma página do Wordpress, eu de facto estou carregar o código inteiro do Wordpress. A cada quê? A cada refresh de página. Estou carregar o core do Wordpress. A sequência é o core do Wordpress. Os plugins. Os temas. E o... Força-se-perte. No tempo. Portanto... Tudo não está disponível em todos os momentos. É preciso ter isso em atenção. A maior parte está, porque normalmente, eu digo, eu estou-me a enganchar ou aperturar em funções que já lá estão. Porque, como normalmente, o meu código é o que tem a última prioridade nesta sequência de execução todas. Eu posso, a partir do princípio, que todos os usos e acções já estão disponíveis. Nem sempre é verdade. E, por favor, consultem este link para ver uma reflexão que é ainda mais detalhada do porquê que é importante a sequência de execução. O que eu lembrei dos maiores e que, provavelmente, são os mais usados cá. E são páginas e páginas disto. Todas elas mais bem organizadas que o Cadex. a partir do princípio, o Código, o Código, o Código, o ACF, o WPL e o Prodifo. Qualquer privilégio que se respeite, tem, a partir, uma API de grupos. ter os recursos próprios para os deixar para os deixar me ficar completo como disse ao princípio porque é que eu quando escrevo código quando escrevo o meu termo porquê que eu devo meter um aparelho filtra mesmo que eu não saiba qual se vai ser o início do futuro daquilo para avisar o início ou outra coisa qualquer porque muito que queiras o teu código nunca vai fazer exatamente aquilo que uma instrução específica pede e muito bem a gente vai fazer aquilo que o universo de todas as instruções específicas pede a noite que falas por cada um deles portanto estás a desenvolver o plugin as hipóteses de que estás a resolver um problema específico de alguém que nunca cometeste com quem nunca falaste é absolutamente zero estás a resolver um problema como se diz scratching your own edge o que é bom é assim que se avança isso resolve muito a coisa mas o que é facto é que se eu quiser se eu quiser se eu instalar o teu planinho e disser aplicar com o mesmo jeito é que o resultado da função que mete o nome do produto tem-se aqui mais uma coitinha qualquer um botãozinho é indicado um tipo de perúdia e não dá recurso para mim não dá recurso para mim não dá recurso para mim agora o que é que eu faço mando um pedido de suporte qual a expectativa que eu tenho de ver um retorno em tempo útil disso normalmente o problema para resolver é por um bom tempo não é para esperar ou o divala para dizer daqui a duas semanas que é perfeitamente legítimo porque o divala o programa é dado faz o tipo de calendário que tem faz o que o que quiser portanto não se pode estar espero que outra pessoa resolva um problema de negócio seu como é que eu medo? por aqui tem simples pronto eu meti isto no meu código não faço ideia para que é que vai ser usado alguém usa? não tenho que definir mais nada de facto só tenho que dizer isto não é da minha função não é da minha função aqui faz uma coisa ou então o que eu ia aqui filtra esta coisa pode ser que seja possível mas vale não estamos a desenvolver mais vale picar por excesso porque isto não é não tem nada de impacto de performance e é capaz de dar muitos erros em muitas situações relembrando o uso que as pessoas vão dar ao prefeito a atuação é isto resumo porque eu uso no código porque é extensivo porque é extensivo para o público no contrato e o público no público porque é importante e sempre o que está no código para mim para mim é importante trabalhar para o código de fundo de qualquer coisa e ver o que está que é o que está melhor com o que está escrito e é legal para a família reduz a corteira de código ou seja quem decide o que é que é preciso juntar o que é que eu faço a mais e que se ponha de pé mais para o ano faça o pino e de pino corredosa é a responsabilidade de levar a partir do momento que eu deixo lá um sítio para que eu possa fazer isso conclusão não tenho que resolver os problemas todos no mundo do meu corpo para mim posso deixar o login e o mundo à volta se achar o login inútil há de desenvolver o aproximador isto quer dizer o que é que há por exemplo há sites e ideias de discussão sobre como usar os outros do ACF não é verdade que é o caso de um filme porque é muito importante e faz-se muitas coisas por aqui eu desse ponto de vista com esses pontos de exemplo caro e eu vou dar os exemplos do que é que eu poderia fazer isto é marcha faz coisas é uma variável qualquer pode até fazer eco de qualquer coisa e o estas boas porque são vagamente familiares com aquelas que existem no outro sítio não temos o ANGENESIS que é uma frangula que não tem frangula com o GENESIS e isto é todo lá antes do ED depois do ED antes do POS depois do POS antes do FUT depois do FUT tem o tempo todo que é e é muito útil isto é um mau exemplo da pessoa mas não estamos a ver é que está já estamos cansados ao que está com isso por exemplo isto é a minha função eu aprendo uma função maravilhosa que vai buscar a imagem do POS que não é esta função que faz exatamente aquilo que o estupércio faz de buscar a imagem do POS mas imagine-vos que faz uma coisa muito complicada e retorna a imagem um HTML da imagem pronto pela minha função firmo um PIE filter se alguém quiser a vai fazer sim passa a ministra a ministra e a modifica para aquilo que precisa e não e acabei de poupar não sei quantos pedidos nos forum e mais um bom dia um bom parte vamos vamos fazer uma coisa estranha apenas vamos fazer uma coisa sobria e vamos fazer uma coisa, porque isso não é bom é, mas ela não pode ficar mesmo a coisa como que a gente tem uma coisa eu faço outra coisa e eu já estava voltando por completo o incêidência estava, 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 eu acho que é que estava não foi a gente que estava no fundo mas a gente que estava, foi, mei que estava é um exemplo nacional. Eu não conseguia. E pronto, as coincidências acontecem nesta semana. E eu estava lá fora num bloco em que ele desenvolveu. E que se senta totalmente completamente neste conceito. Eu estava me convidando para o palco e explicar-me um bocadinho o que é que o bloco faz no contexto deste topo. Mala-car-meira. Bem, bom dia a todos. Antes de mais, eu estava com os esperança que nós não tivéssemos morrido naquele número e que não fosse necessário voltar aqui. E teremos o caso. Não, terei. Não, terei que se fiz. Pronto, como o Mota está a dizer, portanto, como vocês sabem, eu sou de falar para vários plugins utilizados nomeadamente no e-commerce e para o mercado nacional. E há um plugin que vai sair dentro de poucos dias para criar o feed para o quanto custa. Portanto, seja, os utilizadores do e-commerce têm lojas online, certeza que já tiveram necessidade. Queres-me dizer o quanto custa? Tirem? Queres-me dizer o quanto custa? Nem todas as formas que eu... O quanto custa é um comparador de preços. Quem tiver uma loja online pode se inscrever, pague, e pode injetar os seus produtos nesse comparador de preços. Mas para que isso aconteça, é necessário o feed, é necessário o quanto custa conseguir aí buscar esses produtos. E então, vai ser dentro de poucos dias um plugin para que todas as lojas do e-commerce possam fazer de forma relativamente simples. Mas como todos sabem, cada instalação do e-commerce é uma instalação do e-commerce diferente. E o plugin vai funcionar para o e-commerce base. Vai funcionar. No entanto, para nos imaginar, por exemplo, o campo marca. O e-commerce não tem o campo marca. E então, nós criamos um case de filtro no plugin para que vocês possam escrever a marca à mão. No entanto, existem N plugins ou N formas de definir a marca do produto. Seja o e-commerce brand, seja uma taxonomia criada pelo tema ou pelo plugin, seja pelo que for. Bem, nós temos que pôr a marca no feed. E então, obviamente, o campo marca, como todos os outros campos vão estar no feed, tem um filtro. Portanto, agora, Be My Guest, faça o que quiser. Agarrem-se aos filtros e metam-o aos bolos que quiserem. Venham no plugin, venham onde vieram. Portanto, isto é um dos exemplos do que é que você faz. Tu estás basicamente a filtrar cada campo exportado ao quanto custa de uma maneira específica ao longo. Independentemente do que o quanto custa faça no seu formato, tu estás sempre safo com a adaptação ao formato do quanto custa porque não tens que... Se apenas tens que aplicar os fios são os sítios certos. E depois ainda há um fio para a volta do feed todo e há um fio para a volta de cada item do feed. O que quer dizer que em última análise é só vocês lançarem uma versão do plugin. Há um fio para a volta do endpoint, para o NBD. O que quer dizer que pode enviar esse sistema para qualquer lado. Para qualquer lado. Certo. Outro exemplo. A maior parte das relógias que nós temos que fazer que nós temos que fazer o plugin de uma autoria da EFM Pay ou de qualquer outro provvedor de pagamentos como é o Pag, o Cipay, o whatever. Nós, por exemplo, no plugin da EFM Pay, vocês de certeza já repararam que quando sai o e-mail de nova encomenda vem um quadro com as instruções de pagamentos. O que nós fazemos ali é agarrarmos a uma action que o e-commerce define naquele ponto do e-mail para colocarmos lá aquela tabela. Portanto, nós usámos uma action que o e-commerce definiu. No entanto, pode haver alguém que não quer aquela tabela daquela forma que eu estou formado. O que é que nós fizemos? Colocamos um filtro à volta daquela tabela em que passamos portanto, a variável principal é o HTML em si, passamos o ID da encomenda em entidade a referência o valor. E agora, vocês podem alterar aquilo e escrevem a tabela para menos como vocês quiserem e a entender. Que é uma das perguntas sobre as coisas mais... Então, no contexto deste talk quando estamos a dizer vocês podem alterar não é eu ou é o que é de não alterar qualquer coisa. Vocês podem escrever código que altera. É mais do que isso quer dizer. Portanto, para aqueles que não levantaram a mão ao princípio não é para vocês. agora, por isto, obrigado Marco. Eu não tenho nada, só... nem bolsos. Nem bolsos. Eu não tenho bolsos. Não. Ninguém tornaria, eu tenho aqui nada, nada, nenhum capítulo, nada. Eu não tenho bolsos. Bom dia, na questão do sentido da resolução da prioridade de uma AXEM, por exemplo, se o programador definir câmaras as AXEM tem prioridade 10 ou 9, como é que é a questão da concorrência das various conditions? Eu tenho a impressão que eu quero buscar, e se calhar o Marco conseguiu me validar isto, eu tenho a impressão que eu quero buscar da mesma prioridade para ordenar o projeto. Porque ele está a fazer uma parada, não é a parada de uma caixa, mas está a ver, é uma lista de qualquer coisa no sítio, qualquer lugar. Portanto, se tu tens tudo na mesma prioridade, tu vai ficar na mesma prioridade. Normalmente não é grave, mas em sítios como, por exemplo, o commerce, a coisa começa a ser complicada, porque o commerce faz, às vezes, coisas muito bizarras com filtros de acções negativos. Eu, a partir deste, o que eu normalmente faço, eu ponho tudo a 10. Mas, se por alguma razão a coisa não está, por exemplo, não está a modificar, ou está a modificar, depois tem outra modificação possível, mas vou lá escalar e vendo para lá o que é que se passou. Não sei qual é o máximo de prioridade, o máximo que eu sei foi em 1999, mas só para não ter que mexer até a conta. Mas é importante que a prioridade, a prioridade é a sequência da discussão, essa é a parte que eu me lembro. Eu tenho uma pergunta para dizer. É daquelas que me mando um bocadinho que me chamam. Há uma questão aqui que me mando sempre um bocadinho que me chamam e tem a ver com a semântica. E tu puxaste isso a dizer, precisamente, que a prioridade é posto. Em que a função dele é alterar alguma coisa. Hã? A função é alterar alguma coisa. E eu suponhia que isso seria sempre o filtro e o nome de maçã. Sempre que estamos a ser direto a um objeto e estamos a usar os métodos e demos o objeto para fazer isso. Eu estou de acordo contigo. Estou de acordo que não são os nomes mais escolhidos, filtro e ação, como também a definição dos métodos não é a melhor. Mas isto é verdade de toda a termina, da maior parte da termina de energia agora que parece. É uma coisa a ver o que é que foi a questão do meu corpo. Eu percebo o que é que se chama, o que é que lhe chamaram filtro. Porque estás a pegar uma coisa, estás a passá-la no filtro e sai outra coisa. E uma ação é eu agora vou fazer qualquer coisa que não produz necessariamente um resultado imediato. Mas o que é facto é que eu posso fazer um eco para o front-end de uma ação. E de facto pode alterar. A semântica é uma semântica. É envolver isso. É uma coisa pequena. Eu prefiro que sou uma outra coisa, na verdade. Eu prefiro porque, tecnicamente, os filtros são o super-set dos grandes. Quando é que o que é que nós chamamos? Ad-book e dukk. Esse é o alívio. A videojornos